Para quem não me conhece, meu nome é Silvana de Castro. Venho como candidata vereadora do PHS e gostaria de ter a oportunidade de somar com nossa administração pública. Venho aqui pedir o seu voto. Meu número é 31456. E para o nosso prefeito Antônio Geral de nossa vice-sirlei, 45. Divinésia não pode parar.